Quando o pastor Renato pediu para que eu falasse, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Porque eu fiquei mais de 20 anos sem experimentar a igreja. Então eu falei, olha, eu vou voltar aí à igreja o dia que eu encontrei um lugar onde eu me sinto a pé. E aí, eu fiquei muito tempo sem ir. Aí eu vou contar uma historinha que vai juntar com essa história. O porquê que eu falo? Tem sempre uma história. Foi de professor. O Brian, aliás, tu vai me entender? Não sei. Sim, sim, então tá. Se eu não estiver entendendo, eu vou falar. Eu fui fazer um curso, há uns 10 anos atrás, era um curso de religião, religiões de matriz africana. Era um curso estudado por um professor da PUC, de uma universidade aqui em Belo Horizonte. E aí, era um curso de religião de matriz africana. Então, porque tem uma lei de educação que fala que a gente tem que trabalhar as religiões, as religiões de matriz africana, tudo o que é relacionado ao afrodescendente, por causa da nossa organização e tudo. E eu fui fazer esse curso, lá no Centro Cultural da UFMG. E era um professor da PUC que foi dar esse curso, custado durante uma semana. E o professor perguntou pra gente o que a gente estava fazendo lá. Então, tinha muitas pessoas do cantão do velho, muitas pessoas da Umbanda. E aí, ele perguntou ao CURU o que nós estávamos fazendo lá. Eu falei, eu sou professora de História, esse curso vai contribuir, porque quando eu chegar na sala de aula, tem vários alunos e várias religiões na sala de aula. Então, eu quero entender o que é essa religião de matriz africana. Eu tinha muito tempo de tudo aquilo, que eu também não conhecia. Então, durante uma semana, ele me ficou contando tudo como era o cantor anglais, como era tudo. E eu me perguntava com interesse científico, porque eu não acreditava em nada daquilo. Pra mim, era como se fosse uma grande festa. Pra mim, não tinha o cunho religioso que pra ele, sempre. E aí, eu fiz esse curso durante uma semana inteira. Esse professor era um padre santo. E aí, ele convidou pra ir à casa dele, lá no centro, né? Porque ele ia ter uma feijoada pro colixá. Era uma feijoada pra algum. E aí, uma amiga minha falou assim, Patrícia, vamos. Eu falei, vamos. Vamos, porque eu quero ver como que é. Ela nunca tinha ido. E aí, eu fui com ela. Então, tem todo um ritual. Nós chegamos e sentamos, tinha um ciclo quadrado, assim. Nós sentamos bem na frente. Eles tocavam os cantos e as pessoas começavam a cair e a minha perna começava a tremer. A tremer, a tremer e eu ficar com medo. Mas eu falei, também, não vou levantar e foi embora, né? Quando terminou a cerimônia, Quando terminou a cerimônia, Eu fui pra... Tinha um almoço, que era feijoada. Era uma feijoada pra um... Tinha feijoada. E aí, eles convidaram, eles chamavam. Eles chamavam a gente pra poder sentar com eles na mesa. E pra poder... Já tinha sido aquela comida toda consagrada e tudo. E chamou pra eles poder comer. Eu sentei na mesa com eles e eu não consegui comer nada. Não consegui comer nada, 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 nada. Nem bebeu e eu fiquei esperando a hora de ir embora. Aí, uma amiga minha falou, Essa que foi comigo, né? A outra, o Patrício. E aí, o que você achou? Falei, eu vim ver o que eu... Eu queria ver como era. Eu vim. Você vai voltar? Eu falei, não. Porque... Aquele lugar não me disse nada. Aquele lugar não era tanto. E o levo tava falando que o mundo se sentiu bem. Aqui eu não se senti bem. Vai eu não me senti bem. Tanto é que eu não consegui comer nada. E aí, teve o aniversário dessa minha amiga. E esse pai, professor, foi... Eu encontrei ele na casa dela algumas vezes. E todas as vezes que eu me encontrava, ele não gostava de comer só comigo. Não gostava de olhar pra comigo. Não gostava de parar nada comigo. E aí, ela foi, ela entrou pro Candomblé. Até já saiu. Mas ela chegou a entrar pro Candomblé. E aí, ela falou pra mim assim... Eu fui à casa dela, ela perguntou se eu me lia na saída dela. Né? Porque tem todo um ritual, uma cerimônia. Quando você entra lá no Candomblé. Quando você vai sair, tem um ritual. Ela me perguntou se eu me lia. Aí, eu falei, mas eu não me lia. Porque era na casa dele. E parecia que ele não gostava de comer só. Aqui eu tô contando essa história. Na quarta-feira, teve um culto. E o pastor tava pregando sobre a luz do mundo. Aí, eu falei pra ela, olha, eu não vou no... Não vou na sua saída, não. Porque... Ah, eu acho que ele não gosta muito de mim. Ele não vai no meu caminho em casa. E aí, ela falou assim... Sabe o que ele me falou? Ele não gosta de olhar pra você. Porque você tem uma luz muito grande. E essa luz incomoda aí. Então, ele não gostava nem de conversar comigo. Então, eu fui... Fui àquele lugar. Aquele lugar não me disse nada. Eu não me senti à vontade. E segui aquele... Aquele pai. E segui aquela religião. E fiquei muito tempo sem vir à igreja. Eu mudei de casa. Eu morro sozinha. Tem dois anos. E eu sempre fazia... Na minha casa eu morro. Uma séria. Sempre fazia. E aí eu estava assim... Vão a andar um momento... Pra poder... Ver... Né? Uma igreja. E aí o genato chegou... E falou... Vão abrir a igreja. Vão abrir a igreja. Falei... Ah, então eu vou. E aí eu vi. E Deus também... Vem aqui. E também vou continuar. Amém. Aleluia. Aleluia. Onde Deus está contando... Se está contando... Se está contando...